Uma saladinha temperada com vinagre é uma delícia, mas você tem certeza que o vinagre que você está usando em casa é de qualidade? Pensando nisso, o Ministério da Agricultura publicou uma norma que estabelece padrões a serem seguidos pelos fabricantes do produto. Nas prateleiras, muitos tipos de vinagre, a base de limão, maçã, álcool e vinho. Mas será que o consumidor sabe a diferença entre eles? Não sei nada sobre vinagre, qual que eu devo comprar, se o colorido, se o branco, entendeu? Eu não entendo do vinagre. A senhora costuma ler o rótulo, ver as informações? Nem sempre, nem sempre eu vejo, leio o rótulo. Por quê? Acho que é falta de costume, o que é um erro a gente sabe, mas a gente acaba atropelando certos detalhes. Muitas vezes, o mesmo tipo de vinagre pode ter a cor clara ou escura. Por isso, o consumidor pode achar que são produtos com características diferentes. Para resolver esse problema, a partir de agora, os fabricantes serão obrigados a informar nos rótulos sobre a adição de corantes. Basicamente, a mudança da legislação foi em relação à denominação do produto, que será mais explícita em relação à presença de corantes e aromatizantes. A nova regra também proibiu o uso nas embalagens da expressão vinagre agrim, uma mistura de álcool e vinho. O agrim foi uma marca que foi registrada pela Associação Produtora do Setor, que consistia em uma mistura de 90% de vinagre de álcool com 10% de vinagre de vinho. Só que ela nunca foi prevista no padrão de identidade de qualidade de vinagres. Então, a gente está revogando o item que citava essa marca. Com mais informação nos rótulos, o consumidor poderá fazer um melhor uso do vinagre. Celso conta que o produto não pode faltar no restaurante em que trabalha. Mais na salada, né? Mas a gente também gosta de usar no peixe, para dar um sabor mais especial, mais cítrico. Segundo a Associação Brasileira de Produtores de Vinagre, são consumidos 170 milhões de litros no produto no Brasil a cada ano. 80% correspondem ao vinagre de álcool. O prazo de adequação às novas exigências do Ministério da Agricultura é de 180 dias.